A gente abre esta edição falando de um problema recorrente em Arasatuba, o vandalismo. E isso tem um custo aos cofres públicos, né? Olha só, ultimamente a prefeitura tem gastado bastante com placas de sinalização. É que tem muita gente furtando esse material pelas ruas da cidade. Nem dá pra saber o que dizia a placa que estava neste poste na Praça do Pinheiros, na zona leste de Arasatuba. Ela e outras sinalizações foram furtadas. No bairro Ivo Tose, na mesma região, a placa de pare que ficava na esquina também sumiu. Um problemão pra quem passa por aqui. Aqui nessa esquina aqui, ó, acontece muito acidente aí. Então é uma placa de pare que faz muita falta pra gente, né? Os moradores improvisaram e fizeram uma placa de papelão como mostra esta foto. Mas até essa indicação desapareceu. Tinha uma placa improvisada aqui e a gente nem sabe quem colocou, né? Eu moro aqui na esquina, então a gente não tem visão aqui da rua, né? Só da rua de lá. Então eu nem sei quem colocou essa placa aqui, na verdade. Então é complicado, né? Uma placa do quê? Era uma placa de papelão, desenhada, pare e tudo. Até já passaram aqui pra trocar essa placa, eu não sei se era dos órgãos competentes, né? E até hoje não trocaram a placa. Onde não existe sinalização, improvisar virou moda. Neste outro ponto, alguém fez essa outra placa de pare. Uma maneira de resolver o problema de furto. Todo mês, a prefeitura repõe cerca de 25 delas que são furtadas pela cidade. Cada uma custa cerca de 60 reais aos cofres públicos. Em seis meses, o gasto com esse tipo de serviço chegou a quase 7 mil reais. Na Praça do Skate, inaugurada há três anos, esse tipo de vandalismo também é recorrente. Todas as placas de sinalização foram furtadas no local. Falando em vandalismo, a praça também foi alvo de pichadores. O local foi decorado por grafiteiros, mas os vândalos não perdoaram. A Praça do Skate tem mais um problema por causa do vandalismo. Só que esse não dá pra ver durante o dia. É que a fiação foi furtada e o espaço fica sem iluminação durante a noite, porque as luzes não funcionam mais. Antes era bem bom, porque vinha bastante família, trazia as crianças pra brincar. E agora, como tá escuro, não tá vindo, né? Durante a noite é um perigo, porque fica muito escuro, né? Segundo o secretário municipal de obras e serviços públicos de Aracatuba, fica difícil arrumar tudo que é destruído em tão pouco tempo. É humanamente impossível, porque o volume financeiro, além de ser grande, a gente também não dispõe de tantas pessoas pra dar tanta manutenção assim. Se a população, cada vez ela estiver mais consciente, menos a gente vai gastar com isso. E a sobra desse dinheiro a gente pode aplicar em outras coisas, tá? Por isso a gente faz até um apelo pra que a população denuncie, fale, grite, porque realmente tá um negócio absurdo.